Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Tô rir mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flores que você bateria palma Mama no papo, moleque boldinho Vários polícia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxúria, me estraga, me torna a menos de mim Luxúria, me estraga, me torna a menos de mim Scoot, baby, se é que tu gosta de Gucci, baby Vou tipo raza no black label por aqui eles me chamam de pirulete Põe MD, rádio, sem festejo, mas eu peço o start Que mandou começar a putaria agora pra até arrumar o kart Pra ficar tudo legal Me conecta com o universo Só que tá que tá muito imoral Em todos os valores ao inverso Luxúria, me estraga, me torna a menos de mim Luxúria, me estraga, me torna a menos de mim Oi princesa, sei que cê gosta da malvadeza Versa de Tiflano, é azul turquesa Trinta mil dólar em cima da mesa Se ela descobre, meu corre é presa Dano perdido em Santa Teresa Faz um bagulho que é uma beleza Essa diabla, não sei se habla minha língua prensa Quase dois anos viajando no Brasil e sonhando Baguada no topo, só te observando Chegamos, chegamos, vi crime Ela transa sentando, tirando o biquíni Ela gosta do Jimmy Cliff, tocando Ela gosta dos chamas em soberano Ela gosta do Billy Gring, do Tuezin e do meu flow siciliano Ela diz que sou bem repetiliano, eu vou te levar daqui esse ano Eu vim de foguete, tô só passeando Sobe em Fortale e fritado com o rosto Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Torrei mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria palma Oh, cama no copo, moleque boldinho Vários policia prenderam meu mano na jaula Oh, vários vampiros no camarim Luxúria, esbonha, me torna mais safadinho Luxúria, me estraga, me torna menos de mim Luxúria, eu sou um pedacinho de mim Fixo de te raça Du saludo Puto H JJ Puto Do Slido Vai Se Voca Pedici uf Alice, what you cooking? Wilder got me going crazy Hoje eu não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Hoje eu quem faz isso jogando mais Tô esperando a droga bater Vixe dessa porta, não se bame Mas pelo menos eu conto grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Hoje eu quem faz isso jogando mais Tô esperando a droga bater Vixe dessa porta, não se bame Vai pela mesa, quanto grana Sabe todo mal com essa mulher Te levei pro mundo todo, agora você é uma turista Olha a doca, sabe de onde pisa Nunca fui mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte meter Tive miragem de um dia de ter Tive profeta, passei como você Tá dando um yak, você vai não perder Como beijamou, olha a doca, sabe de onde pisa Eu tô tentando o ódio, tô vendo a fluta Eu tô vendo já quem diga que nós é puto Eu vou parar com essa bunda, que eu tô da mim Fica sem passar, toma draminha Fiz ela com a mano, é menor bajinha Eu não esqueço dos meus mano, porque eu faço com meus mano Meliana que é de tempo, agora vem pra mim Deixa caçar, vai pra vir, eu não vim pra tomar espaço Ela vim pra fumar massa, ela vim falar com mais, eu Ela vim falar com mais, eu Eu só vim tirar meu passo, eu Tá vendo te fudeu, campeão sem medalha Sem faculdade, TV da sua casa Sem burguesia, nas quintas passadas Eu vivia fodido, hoje é porque eu tô comprando prada Lembra de todo mundo que me ajudava Lembra de todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala amor mal que eu não vou te ajudar Tava lá embaixo, sentei suas ajuda Então logo a sua ajuda eu não vou precisar Tinta nem nem quem tá Olha eu tomo dois em preto, os menores fechados Os dois e eu vejo a bunda, mandando apagar Ainda volta no outro dia, só vai renovar Eu não vou embaçar Vou um milimento que Acho que eu mato droga no centro Vê se nunca paga meu contete Cuidado com essa droga que dá bem Não me sinto má, mas Vale a pena se a vista que me tá rada Dizem quem sou má, mas eu não má Veja quem joga, foge no mais Esperando a droga bater Estância, força, não se bala Pela benção quanto a grana Sabe todo mal com essa mulher Uh, não me sinto má, mas Vale a pena se a vista que me tá rada Dizem quem sou má, mas eu não má Veja quem joga, foge no mais Esperando a droga bater Estância, força, não se bala Pela benção quanto a grana Sabe todo mal com essa mulher Safira, as filas, mofinas Então desculpa fila, não pego mais fila Encomendo bem pau O esquema é caro que todo natal Essa neve tá branca igual o passe dedal Quero mais cinco, o pacote doutor Tô divino das paredes pra chamar de guau Se eu te sinto um ano tá passando mal Aquela chica diz que o mano é mano pra alegria Foi do céu dela, inventei o dicionário Essa fita me escuta com vova colado Falam comigo, vocês estão encabulados Cacola na esquina, vem pra todo lado Fora, não aguenta tá fora Se tem tudo não tenta porque Nós é sobrevivência no estado de vida Hoje eu não me sinto mais Olha pra essa vista que imitava Dizem que sou mal, mas eu não mames Vejo quem fazer jogando mais Esperando a droga bater Tem essa porta não se bame Mas pelo menos eu faço grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mais Olha pra essa vista que imitava Dizem que sou mal, mas eu não mames Vejo quem fazer jogando mais Esperando a droga bater Tem essa porta não se bame Porque eu amendo que sou faço grana Sabe todo mal com essa mulher Hoje eu não me sinto mais Verão me sinto mais ondo a droga bater Qual você tem tudo que민č nela Transcrição e Legendas Pedro Negri